e fala galera beleza mais um vídeo agora de criminologia para concursos públicos e esse sobre uma síndrome que é estudado pela vitimologia que a síndrome de estocolmo essa síndrome de estocolmo cai bastante em concurso público e ela nasceu de um caso real inclusive esse caso real inspirou até uma série lá casa de papel é que fez um sucesso absurdo em diversos países inclusive no brasil então essa síndrome ela vem sendo propagada não só o concurso público mas até em filmes e seriados mas qual é esse caso real vejo ela vem de um caso real de estocolmo na suécia de 1973 vou explicar vou contar a historinha para vocês e depois essa historinha a gente vem com um conceito psicológico que eu construí inclusive estará inserido no meu livro no meu manual de criminologia qualquer ideia lá em 1973 pessoal em estocolmo na suécia um banco poderosíssimo um do banco com muito dinheiro ele foi assaltado então criminosos ingressaram fortemente armados e começaram a assaltar só que esse assalto foi mal sucedido a polícia chegou e secou o perímetro e os criminosos para não serem presos eles fecharam as entradas e quando começar a manter os clientes como reféns e começou ali as negociações por dias por dias eles continuaram mantendo aquelas vítimas como reféns até que no final eles se entregaram para a polícia estou resumindo a história o detalhe o vários detalhes na verdade é o seguinte durante aquele aquele sequestro daquelas vítimas os sequestradores eles foram violentos eles foram agressivos eles agrediam ali as vítimas e tudo mais mas no final eles tiveram que se render e se entregaram à polícia não mataram ninguém mas foram super violento o mais curioso bem logo em seguida o mais curioso é que diversas vítimas quando começaram a sair quando foram resgatadas curiosamente elas começaram a defender aqueles sequestradores a eles foram bonzinhos eles trataram a gente super bem não eles foram ótimos alguns inclusive o além tinham mulheres isso é verdade tem documentários sobre isso a última mulher especificamente que ela falava o seguinte olha me apaixonei por um deles eu torço pela liberdade todos que ele seja absorvido mas mesmo que ele seja condenado eu iria guardá lo e eu vou me casar com ele olha que loucura isso não era ensinação de realmente torciam eles inclusive fizeram um vaquinha em rede nacional para pagar bons advogados para aqueles criminosos que loucura digo por que que isso acontece a psicologia entendeu e percebeu que alguns seres humanos não são todos que quando submetido sobre o estado de extremo estresse caso de um sequestro por exemplo o nosso lado psicológico ele entra no sistema de auto preservação ele passa a criar um sentimento de apreço passa a gostar do nosso gosto dos criminosos porque porque gostando dos criminosos aquele ambiente de estresse de perigo passa a ser mais é aproveitoso passa a ser mais é bacana ali para a vítima que está sendo sequestrada enfim é um sentimento de auto preservação para que a vítima não sofra o problema é que mesmo depois que esse ambiente termina ele é finalizado esse sentimento permanece é um sistema de autodefesa que continua permanecendo aí no consciente do ser humano tem um caso parecido no brasil vocês vão se lembrar quando a patrícia bravanel a filha do silvio santos ela foi sequestrada me lembro como se fosse ontem eu era moleque lembra estava passando na tv e quando ela foi solta ela voltou para casa dela eu lembro que ela foi da uma coletiva de imprensa na sacada da casa dela e ela começou a falar bem dos sequestradores não eles são bonzinhos eles me trataram bem eles cuidaram de mim isso é síndrome de estocolmo então pra resumir a nossa aula de hoje olha o resuminho o conceito da síndrome de estocolmo que eu preparei para vocês é um estado psicológico de auto preservação desenvolvido por algumas pessoas vitimadas em sequestros ou em qualquer outro crime limitador do direito de viver capaz de gerar um ambiente de extremo estresse passando a criar até mesmo laços de afeto e apreço com o seu algoz a vítima passa a criar laços de harmonia de afeto de admiração com os criminosos guardem a síndrome de estocolmo ela cai muito em concurso beleza galera vou ficando por aqui e até a próxima aula